Esse é o Fabelio! Lá em cima do gorro, olha lá! Sai do camarote! Lá em cima lá tio! Geraldo é botão flash, então sem maldade DJ, segura aí! Eu quero muito barulho! Mas muito barulho para os finalistas! JP e Neel! É ritmo! É ritmo de guerra! É ritmo! É ritmo de guerra! Aquele jeito, quem começa? Vamos ver o time! Andrade, JP no ataque família! Vem gerar aquela vibe! DJ, abre! Vem pra cima! Votrima sinistro! Música Deus, muito obrigado por ter me dado o dono freestyle O preceiro do povo me se parece até a carne Quando tô de toca me sinto M&A no 8-Mine não Porque eu não pareço ele, na verdade eu me sinto Tupac Vingando do Jognaido, tá ligado? É pesado Sei que isso é um peri emborado Eu me sinto num jogo de saboneiro E meus passos são marcados por dados viciados Pois eu sempre quero afinal Pois eu sempre tô dentro da batalha Mas cê tabuleiro, esse é o jogo da vida E por seu azar é sua morte que te atrapalha O meu fã é de Liberla, não preocupa com o Shug Knight na prisão perfeita Porque a sua mente agora tá causando bug O Scalifa tá pregando liberdade Young Thug Hoje você vai ficar no chão Porque eu acho que infelizmente cê tá na contramão Se é jogo de azar, eu sou Valdemort E o jogo tá ao contrário, eu virei o jogo da sorte Só que, infelizmente eu não vi nenhum aparente meu lá no Vietnã Então, eu não quero saber dos gringos Pois eu também não senti a dor de uma guerra alemã E eu sei tudo o que se passa na praça Os amigos fumo beck de Amistadã Porém, eu posso ser só do Young Thug Mas antes disso eu falo Liberdade é o Caan Liberdade é o Caan E também pra todos os que tão na prisão Porque na verdade eu não sou a Anne Frank Mas tô libertando eles campos de concentração Eu sei que isso é uma história real Não precisa ser uma contratação alemã Mas eu sou da Baixada Fluminense Amando sobre tragédia Ah, eu acabo na sua hipocrisia Eu puxo seu pé e enfio na sua boca É porque você tá de ideia torta Por isso na minha frente eu te corto e a pouco Idiota, eu mencionei fatos Contra o jota, eu percebi que foi chato Você só vai criar parte dessa fama Vem equipando o que eu falo Eu comentei sobre um fato, não sobre uma tragédia Pesquisar no seu livro de história Percebi que nessa biblioteca eles pegaram poeira Então dá uma coxinha na memória Eu dou uma coxinha na memória E eu percebi que você tá igual um confuso sobrinho Pois você tá devagarinho Zumbi dos Palmares Capitão do Mato se perdeu pelo caminho E a minha rainha é igual Dandara E o meu rei é igual Zumbi dos Palmares O JP tem a fraqueza igual Aquiles Por isso eu atirei uma flecha nos calcanhares Uma flecha nos calcanhares Não quero uma área, mano, eu quero um hectare Posso ser Aquiles ou como Abraão Eu tô nessa missão para conquistar lugares Os lugares que eu tinha onde tava Eu não posso ter o calcanhar de Aquiles Porque eu meto caixa tipo de calcanhar Eu sou tipo Garrincha e a mente grita Não vacine, tio Isaac vai ser o meu filho da promessa Por isso eu rimo a beça Por isso eu rimo melhor Na improvisação sem a fé de Abraão Demoro pra chegar, tem a paciência de Jó Já você é um caidor igual Ló Já você só tá mandando mal Porque nessa porra é só domingo eu morro E se você olhar pra trás vira uma estátua de sal Levantando pro segundo áudio Zona Leste E o flecha E o flecha Zona, zona 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 É por isso que você tá pagando de pião, mas não vai conseguir chegar até o fim nesse xadrez. Imagina essa expressão, você falou que eu sou o assassino do coliseu, então eu sou rincão sapiência nessa constância, que eu sou um soldado, você tá na ponta da minha lança. Eu não tô na pinta de lança, que nessa levada, ele tá brecado e eu lança na quebrada, é por isso que sua rima não entende nada, eu não tô na boca, mas você saiu viciado. Pra aquela quebrada, pro improvisado, mano, você sabe que você tá sequelado, porque a minha rima é inteligente, você é um soldado, você tá com o carro gelado e com a cabeça quente. Por isso, eu sou obrigado a fazer nós igual notório, sempre mais sincone, eu não trouxe o sangue de pão, eu só trouxe o sangue nos olhos. Então tá servindo os olhos, nunca percebi que eu vou fazer o seu velório, porque você falou que é notório, entre o inferno e o céu, eu vou trazer seu purgatório. Criшее pra caralho, esse tipo de rima, é por isso que o neo somente desanima, entenda, essa porra é um confronto de gangue, e hoje eu vou te bater até seu olho, eu chura sangue. Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Antes de um barulho cedo rap, tinha mamonas, é M de música Eu não quero bater de flow, por isso que você não entendeu Sou egg-tug, eu rimo no contra, foda-se o fopo, eu tô criando o meu Olha o avião voando no céu, olha pra nós enquanto a melanina Já que você falou que é mamona, você desmorona o Nelt assassina Por isso você não é o número um, hoje você vai ser o primeiro a morrer Nos trapalhões igual Mussum, os trapalhões igual Mussum Sou inspirado sim em Charlie Brown, e já que o assunto é garulhos Sou inspirado em uma mona brutal, que você ainda não conheceu Por isso que você senta e chora, quarente mamonas e você de avião Quem tá falando de praja de agora? O papo da militância forçada e a rima improvisada Eu acho que você usa quando te convém e no final você não fala nada Porque você criticou seu irmão e agora disse a mona brutal Eu sou mais fala sobre a Winit, que tá bem aqui na roda cultural Eu não dei o pé, eu dei a minha mão pra você subir Porque eu tava no fundo do poço e não sou melhor que nenhum MC Porque você falou que é o pé, só que pra mim você é um escroto Eu dei o pé e você não puxou porque eu matei o??? no fundo do esgoto Comanação de Um cabelo Deu Bata Abertura Grupo Abertura Credito Todasgas Aí isso foi final, certo? Big 4, primeira etapa, graças a Deus, muito brabo, certo? E tem que sair o campeão aqui hoje, certo Andrade? Foi quem começou, barulho para as rimas de JP! Diferentemente, mentemente, barulho quem gostou das rimas de Neil! Vamos de girados, vamos de girados? Em 3, 2, 1, JP é o grande bom do hierário! 1 com a terceira, 1 com a terceira, 1 com a terceira!